Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRomers, antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo e vamos começar uma série aqui do Diablo 3, do início de tudo vou se acompanhar aqui o modo história e desde o comecinho, se você é um principiante do Diablo, não se preocupa que você está em boas mãos, eu jogo desde o beta, desde 2000, antes mesmo, nossa foi 2011 o beta em 2012 lançou e eu venho jogando, tudo bem que nos últimos dois anos estou jogando mais Warframe mas a gente vai voltar às origens, Diablinho 3 bom, o que a gente vai fazer, eu vou explicar aqui basicamente um pouquinho sobre o jogo vou estar narrando a história, explicando um pouquinho mais sobre o conceito do jogo então você que está na expectativa do Diablo 4 e também do Remaker do Diablo 2 fica aqui o gostinho, para você conhecer a história do que é o Diablinho 3, beleza? bom, eu estou aqui na primeira página da primeira parte do Diablo que você está lá eu não sei se você vai ter esses personagens, mas eu vou mostrar mais ou menos o que tem aqui aqui eu vou trocar de herói, mas minha conta é antiga, então tem vários heróis aqui mas eu vou começar uma partida do zero, o que você vai fazer? deixa eu tirar aqui um pouquinho, você vai escolher o modo do jogo a gente vai ter aqui o modo história, que é legal, tá vendo? e vou criar um personagem do zero, beleza? o que a gente vai fazer aqui? eu vou trocar de herói aqui, vou criar um personagem aqui, tá vendo? quais são as classes que a gente tem disponível, preste bem atenção você tem masculino e feminino em todas as classes, tá? a gente tem uma Bárbara, é um personagem mais tanque, sabe porradeira, é legal, rapaz é legal, né? temos o Cruzado ou a Cruzado, vou deixar o homem aqui, tá? o Cruzado o Bárbara e o Cruzado são personagens que usam, vocês vão perceber, usam força, tá? são personagens, a gente chama mais tanque, tá? a gente tem aqui uma outra classe, caçador de demônio, é com o qual eu vou jogar ele é mais magrinho assim, mas não se preocupa, rapaz, o bicho é forte ele usa muito destreza, tá vendo aqui, atributo primário, destreza ó, voltando aqui ó, Bárbaro atributo primário, força Cruzado atributo primário, força Vemo Hunter, né? os caçadores demônios, destreza tá? Monge, também usa destreza só que ele tem uma mescla de magias também, tá? enquanto o Demon Hunter ele usa muito muita faca, arco e flecha né? ele é um inimigo que ele tem que tomar distância senão você acaba morrendo, tá? ele é meio papeleira em vez de um Bárbaro e um Cruzados que eles são mais tanque, eles vão pra cima e aguentam a porrada, beleza? já o monge, mesmo usando destreza ele é um personagem já mais corpo a corpo que ele tem umas auras vocês vão perceber no... nossa, eu vou ter que fazer... sério, eu tenho que ficar um por um? é... caramba, eu tenho que ter esquecido disso tá? ele usa umas auras que é onde ele pode não só curar ele e também um grupo interessante, né? aí temos aqui um Necromancer rapaz esse aqui é um personagem de novo se você que está começando ou instalou o jogo tá? ele usa magia, usa os espíritos rapaz, é outro conceito eu fiz vários vídeos sobre isso aqui mas a gente vai refazer tudo tudo de novo aqui em 2021 tá? temos um feiticeiro que também é inteligência e tem três personagens que usam inteligência tanto o Arcanista que é puro pura magia tá? um feiticeiro que é como se fosse um druid antigo entendeu? ele invoca uns cachorros uns bichos uns... é interessante tá? e tem o Necromancer que também são três inteligências beleza? lembrando, você pode escolher entre homem e mulher aqui embaixo tá? quando eu posso começar de temporada certo? ou ir hardcore é, mas eu não vou fazer isso aqui não porque esse hardcore acaba morrendo tá? e eu vou começar com o Demo Hunter certo? e vou colocar um nome aqui vamos colocar o nome de... Baby... Baby... Diablinho mas não vai acabar então vou colocar de... Baby Diablo olha lá Baby Diablo beleza? olha lá Baby Diablo tá? tá aqui em temporada tá? e vamos criar o personagem do zero tá? basicamente é isso aqui vocês fazem a sua escolha depois você pode ler aqui um pouquinho sobre o que cada um faz mas como eu vou voltar com o Demo Hunter tá? você vai entender um pouquinho mais as passivas a maneira de jogar com o Demo Hunter show? então vamos criar um herói beleza? criamos um herói ó, um novo começo participar de uma temporada que é o que tá acontecendo, né? é uma oportunidade de obter recursos exclusivos heróis de temporadas começam do zero e só podem jogar com outros heróis de temporada show? você não pode usar itens fora da temporada do baú começa com um zero de ouro e que... e que tem que treinar novamente os artesães beleza? aceitaram e vamos lá do zero rapaz começamos estamos aqui com um agrinho né? pequenininho tá? o que a gente vai ter aqui gente? interessante tá? ato 1 normal jogo particular show? aqui tem o número 1 em cima do meu personagem aqui ó tá? isso aqui na verdade é o meu Paragon né? o level aqui a gente chama ele Paragon e ele é um Nephalem certo? a gente tem aqui ver progresso na missão como a gente começou uma temporada nova tá? isso aqui são todos os itens que a gente tem que fazer a gente vai fazer aos pouquinhos tá? são... são objetivos para serem feitos tá? e aí você ganha um retrato ganha um petzinho tá? e também... olha essência profana humm e tem uma recompensa da nossa temporada show? ah... deixa eu ver o que vai ser posso explicar pra vocês aqui bom aqui embaixo a gente vai ter o que? a gente vai ter um perfil tá? isso aqui é um perfil o meu perfil né? jogo desde... olha só 2017 e vai ter um monte de coisa de heróis aqui heróis antigos né? vindo aqui ó heróis antigos e deve ter mais um pouco tempo mais ou menos 15 mil horas do jogo tá? ah... aqui são os Paragons que você vai ter com o tempo né? você vai colocando atribuindo aqui temos o que? classificação aqui é legal aqui são os recordes né? se eu pegar aqui no normal hoje o pessoal tá fazendo level 140 tá? então um demo hunter hoje faz uma fenda né? solo level 140 depois com o tempo vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso aqui tá? ah... o que mais que temos aqui embaixo? aqui embaixo ó a gente tem aqui conquistas como eu te falei né? aí é com relação a minha carreira desde 2012 né? tem um monte de coisa que eu já fiz vamos ter um geral vamos ter a campanha tá vendo? ato 1 né? então tem um monte de coisa que você vai conquistando ao longo das partidas tá? aqui tem o menu do jogo interessante também se você quiser mudar alguma coisa no jogo você vem aqui em opções ó vou apertar aqui ó pra você ver ó aperta ESC opções também tá? a gente vai ter aqui a jogabilidade dele tá? você pode definir se você quer barra ou almoçar barra de vida dos jogadores ou não mostrar números de barra de vidas tá? eu vou deixar ativo por enquanto mostrar número de cura mostrar número de danos eu vou deixar aqui por enquanto só pra gente ter uma noção tá? ah... você pode configurar o teclado também tá? aqui a princípio a gente usa o que? o meu teclado tá como W né? W E R e T tá vendo ó? o T é a habilidade e a poçãozinha eu coloquei no G tá? vou tentar relembrar isso aqui também ah... o som tá? deixa eu deixar um pouquinho mais baixo sempre eu uso aqui gente eu deixo com 15 vou deixar um pouquinho com 30 só pra gente acompanhar um pouco a a volta do jogo vou deixar aqui a volta com 50 vai ficar um pouco alto mas tudo bem né? o ambiente vou deixar aqui com 70 tá bom? pode deixar música ou sem música vou deixar... vou deixar uma musiquinha baixinha aqui com 20 ah... aqui caixa de som olha de som meu... como é um jogo de 2012 então você vai aplicar aqui e aceitar show aqui a gente já estamos configurando o jogo certo? vou retornar ao jogo aqui e vou dar em start tá? vou iniciar aqui ó beleza? vamos começar rapaz vamos começar o jogo aqui do zero e o Demo Hunterzinho aqui bom a gente vai fazer uma gameplay aqui não muito longa tá? esse vídeo vai ter... vamos fazer pelo menos uns 20 minutos pra você entender o plano básico do jogo e aí vocês vão acompanhar a progressão do diablo tá? bom, estamos aqui ó na estradinha tá? pra andar você aperta o botão do mouse tá gente ó tá? cada clique que dou aqui eu to andando certo? e pra tirar ó... seria aqui tá vendo? mas eu não tenho nada tá? então com o meu mouse aqui ó eu aperto quando tiver o inimigo próximo eu vou apertar acho que é o shift ó o ctrl não qual que era? apertava antes tem uma tecla aqui que você usava alt não é... não vou lembrar bom quando tiver o inimigo aqui próximo de você o que? s... não quando tiver o inimigo próximo de você você vai mirar a seu... sua setinha tá? opa olha que legal aqui ó Boas vidas a nova Tristan Tristan é um local tá? é a cidade que tá tipo sendo atacada você... como o Nefalen né? a sua... a sua... missão é ajudar o pessoal de Tristan é... vamos aqui ó aqui ó já temos um corpo aqui tá vendo? se você quiser dar um zoom na minha imagem ó tô dando um zoom aperta o Z aqui ó você acompanha um pouco mais os... e você ver que o jogo é bem feitinho tá vendo? por mais que ele é um... tá vendo? tem até um movimento... eu posso fazer o seguinte vou apertar a esc aqui ó Vou deixar o jogo no máximo de qualidade Vamos lá Vamos ver aqui no vídeo Deixa eu ver se eu tirei, né? Olha lá Qualidade da sombra suave Vou deixar aqui Alta Tá no alto Alto, alto Tá tudo no alto já? Efeitos especiais seduzidos? Não Tá, é isso mesmo Aplicar, aceitar Tá aqui, ó Tá? Olha Tem uns efeitos, né? Mas é bem efeitinho, tá vendo? É bem, ó Ó, tem a cidadezinha Nova Tristan, tal Aqui, né? Apertar o Z e tirar Às vezes eu vou usar o Z aqui Pra gente ter uma noçãozinha, tá? Bom Já temos um morto aqui no comecinho do jogo E já temos ali, ó Tá vendo, ó O que você vai fazer pra atacar? Mira Com a seta Nem mira, você só passa o mouse e aterta, ó Tá vendo? Olha lá Ele deixa ativo quando você tem dano, tá vendo? Olha lá Mais um morto aqui Olha lá, um cadáver, né? Beleza, olha lá No comecinho do jogo é assim, ó Tá matando aqui, ó Show, né? Opa E aqui embaixo, gente Que a gente tem A gente tem uma poção também aqui embaixo Se precisar de vida, tá? A gente aperta aqui Aqui a gente vai ter um ódio Que ele usa dois recursos Ele usa disciplina e ódio, tá, gente? Conforme vai subindo aqui O meu Minha barra E minha experiência Tá vendo aqui, ó Eu vou pegando mais level, tá? Por enquanto eu tô no level 1 Não, level 1, certo? Vamos matar mais algum bicho aqui, ó Bom, vamos falar com o capitão aqui Capitão Rumford Viajei até aqui Em busca da estrela cadente E para expurgar o mal desta terra Ela caiu na antiga catadral Só uma pessoa sobreviveu Leia Você deveria falar com ela Vamos falar com a Leia Capitão Rumford Mais mortos estão chegando Opa, mais mortos Vou matar os mortos aqui Lembrando, tudo que você matar, gente Vai gerar experiência pra você, tá? Vamos lá Ocupem aqui embaixo minha barrinha, tá vendo? Essa barrinha aqui, tá vendo? Se eu vou matando, eu vou conseguindo mais Olha lá Vou matar os inimigos aqui, ó Ó, tá vendo? O que aconteceu aqui, gente? Você viu o que brilhou até lá? Nível 2 O nível 2 Cada vez que encher a barrinha aqui Você vai ganhando o level dos personagens A gente vai até o nível 70, tá? Depois eu vou entender um pouquinho mais aqui, ó Apareceu um letra mais O que você vai fazer aqui, tá vendo? Ele vai desproquear Aqui é uma... Digamos que fossem minhas habilidades, certo? Eu tenho, na habilidade de 1 Eu tenho isso aqui Tá vendo, ó Que é uma flecha, ó Dispara uma flecha mágica Que persegue os inimigos E causa 155% de dano à arma E tem 35% de chance de perfurados Beleza? Vou aceitar aqui E no meu tiro 2 Que chama empalamento Ó, que legal, ó Tá vendo aqui, ó Empalamento Só que é o seguinte Parece que, então, ó Custo de ódio, 20 Arremessa uma faca Que transpassa o inimigo Causando um 75% de dano da arma Só que o que acontece? Quando eu usar o tiro Vai usar Isso aqui, ó Vai gastar Vai gastar Opa, desculpa Vou gastar isso aqui, ó Ódio Aquele disciplina Confundi aqui, ó Tá? Beleza? Essa aqui Essa aqui Essa outra Primeira não gasta tiro, tá? Mas essa segunda Gasta Então vamos lá Entra aqui, ó Vou apertar o zoom Usei aqui Pra vocês verem que barato Aqui a coisa Tava pegando fogo, hein Tá os caras tentando aqui Sobreviver Né? Você vê que tem uns Difuntos aqui Uns caras mortos-vivos Não sei se... Olha lá Tem uns caras aqui no chão Rapaz Tem uns Pais de gente Rebentado aqui no meio, né? E vamos acompanhar aqui A cidadezinha, ó Olha lá Tem um arqueiro aqui Eu tô dando conta Legal, né? Bom, chegamos aqui, ó Ó, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão tacando fogo nos bichos, né? Pegando os difuntos aqui E pegando fogo, tacando fogo neles E aí, tudo bem? Milícia de Tristan Temos aqui um cara Estudioso, viajante E vou deixar as vozes deles Altas Pra gente acompanhar A som Vozes Vou deixar no máximo Beleza? Vai ficar um pouco mais alto Que a minha voz Mas só pra gente Ouvir a história Porque é legal a história Vamos lá Vou tirar o Z aqui Tá, ó Olha o que tem aqui, ó Vamos lá Fim do mundo É, mas eu cheguei E aí, temos aqui O que temos aqui? Tachua, o mineiro Tem um monte de coisas legais aqui Pra você dar uma olhada Mais ou menos legal, né? É a coisinha Porque assim, ó Olha a nossa arminha, né? Nossa arminha tem três O DPS dela, tá vendo? Por enquanto a gente não tem dinheiro, né? Então a gente vai ficar só Nesse conceito aqui, ó Aqui não tem nada Deixa eu ver Tanto que é uma ideia aqui Vocês estão namorando ou não, né? Bom, aqui Olha que interessante, gente Vamos mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é o nosso baú pessoal Vou tirar o Z aqui, ó Aqui é um local O livro de Caim Isso vai habilitar pra poder Quando vai ter alguns itens que não são identificados, né? Já usou esse livro pra identificar Tá? E aqui é o nosso baúzinho pessoal, tá? Com as abinhas aqui, ó Tá vendo? Ei, ei Tudo sem nada, tá? Olha, já vem bastante coisa já É, rapaz A gente vai pegar o nosso zinho Que a gente pegar Vai caber aqui na nossa bag E aqui a gente armazena, certo? Pra poder voltar Por enquanto a gente não tem portal Mas vai ter uns portalzinhos Que você vem aqui E vai criar um portal E vai cair mais ou menos nessa posição aqui Beleza? O que é interessante aqui, ó Tá vendo? Vamos trocar ideia com o pessoal aqui, ó Temos aqui um cara Não é que o brigão Vamos lá Ó, brigando Alguns heróis estão duelando Num lugar perto daqui Quer dar uma olhada? Não Ah, e você não ouviu isso de mim? É que é o seguinte Isso aqui, gente Era quando a gente estava no PVP Que nem existe Uma consequência Não é porque o jogo é ruim naquela parte O PVP é horrível Eu vou agora parar de novo Essa parte aqui Entra em campo Vou até entrar aqui Não vai ter ninguém, né? Porque o jogo está sozinho Tá vendo? Aqui, ó Se tivesse alguém aqui, ó Vou tirar o Z aqui Entra em um PVP com os amigos, entendeu? Mas não é essa a nossa ideia Como que eu saio daqui? Eu não sei É... Tá Eu tenho que sair Deixa eu agora achar a saída, né? É um campinho de PVP Mas assim Pô, gente Que isso aqui não sai pra nada Eu posso sair? Agora o detalhe, né? Eu não lembro Como que eu saio desse negócio do PVP? Deve ter algum local pra sair aqui, rapaz Porque... Tá Ai, rapaz Como que eu saio do PVP? Pera Tinha uma porta? Não lembro se tinha uma portinha Acho que ia ser lá no comecinho Não tem nada aqui Aqui, ó Beleza, achei Aqui, ó Isso aqui No comecinho Do jogo a gente não tem Mas depois você vai ter os portais, entendeu? Esse portal que vai levar a gente Pra outros lugares Beleza? Isso aqui era um cemitério Que era um PVP Mas nem usa Mas voltamos pra cá Certo? Beleza Agora o que a gente vai pedir pra falar assim Ó Um pouco interessante Mensagem pendente Ó lá O que a gente ganhou? Edição digital deluxe De Ross Obrigatório Nossos sinceros agradecimentos Pela compra Da edição digital deluxe The Heap of Soul Acesse a prova Do nosso gratidão Obtenha Para o inventário Tá aqui, ó Vamos ver aqui O que seria isso aqui Tá aqui Aqui, ó O que a gente vai fazer? Ó lá É Instruções de transmutação Instruções de transmutação Isso aqui Quem vai ter Acho que agora Vamos clicar em verso, ó Não posso, tá vendo? E eu preciso Achar a mística A mística é um personagem Que a gente vai ter aqui no futuro Que vai estar Mais ou menos Desse lado aqui, ó Não vai aparecer ainda Deixa eu liberar aqui O que a gente vai fazer aqui? Vamos guardar no nosso baúzinho Certo? Deixa aqui por enquanto Show? Vamos falar com Ó, tá piscando aqui a tela Tá vendo? A gente agora vai entrar aqui, ó Taverna do Novinho Esquartejado Novinho Esquartejado Show? Ó Tem a história de Nova Trista Primeiro vamos fazer aqui, ó Que tá o pontinho aqui Tá vendo? Essa é a Leia Gente, apresento pra vocês a Leia Vamos lá Leia Humphorn disse que você sobreviveu Ao impacto da Estrela Cadente Sim, sobrevivi Mas meu tio Deckard Cain Caiu nas profundezas Da antiga Catedral Eu tentei resgatá-lo Mas os mortos começaram A se levantar Eu voltei aqui Para reunir a milícia Mas Cuidado Os feridos estão se transformando Vamos matar aqui Ó, o do em parlamento Que bacana Deixa eu tirar o Z, ó Viu como tirou mais forte? O que aconteceu aqui na história, gente? A Leia Lembra aqui no comecinho Que ia assistir Eu tenho um vídeo aqui Que eu falei Se vale a pena jogar O Diablo em 2021 Lembra que na Cinemark do vídeo Caiu um meteoro Na catedral E fez um buraco? Ela, né Tá procurando o tio dela Que é o Deckard Cain Beleza? E aqui, ó Olha só A gente não tem nada de dinheiro Por enquanto, né? Ó Tem 18, tá vendo? O Gold É a moeda do jogo E é o que a gente vai usar De bastante no jogo, tá? Passa aqui, ó E pega, beleza? Bom, vamos falar com ela novamente Os mortos vão nos dominar Se não fizermos alguma coisa rápido Então eu vou dar um fim neles E proteger a cidade Muito obrigada É melhor falar com o Capitão Romford No portão Ele lhe dirá o que fazer Show Vamos lá Ele pode falar com o Petro West novamente Ó Você vai ter o Tab, gente? O Tab ou O T Deixa eu ver uma coisa aqui Opções Ahn Com o valor de teclas Tem uma tecla de atalho aqui Alterar o mapa O mapa é o espaço Nossa Exibir o mundo é o M O e fecha o mapa Eu quero achar aqui, ó Ó Pra abrir e fecha o inventário É o Y Beleza Ó O que é o S? Y, tá vendo? Isso aqui, ó Tá vendo? Quando você aperta o Y O que a gente tem aqui, ó Nosso personagem, tá vendo? A gente tem o que? A gente tem a Excelência Tá vendo? Que é um atributo que a gente vai ganhar no futuro Deixa eu colocar aqui os pontinhos, tá? Isso aqui só aparece depois Depois que Esses pontinhos Você vai pôr depois que você chegar na Maestria No Paragon, né? Paragon 70 Show? Vou pegar o Y novamente, tá? A gente tem o que? Então o espaço pra colocar Na cabeça, tá vendo? No dorso Na cintura Nas pernas Nos pés Nas mãos Não, Breira Aí vem as joias, né? Aqui é um É um amuleto E dois anéis E o escudo Se você estiver usando outro personagem, tá? E punhos Show Beleza? Então vamos usar a arminha aqui Rãezinha no comecinho Mas tudo bem É o que tem pra hoje Bom lá Tô clicando aqui com o mouse E vamos passar lá e lá fora E tem uma história A história de Tristan Ó Nova Tristan Por muitos anos Os aldeões tiveram medo De colonizar as ruínas amaldiçoadas De Tristram Mas com o passar do tempo Aventureiros começaram a saquear a antiga catedral E a atividade gerava tantos lucros Que Nova Tristram Acabou sendo criada Para acomodá-los Hoje Poucos viajantes a visitam E a cidade É formada Basicamente de fazendeiros E artesãos Bem legal, né? Caralho de mim Você pegar isso aqui, ó O que eu fiz aqui? Eu entrei dentro do quadraléia Sem lá ver Aqui tem uma história, tá? Deixa eu pegar aqui Aperta o ESC aqui Eu quero ver se eu consigo Deixar pra vocês A opção Dele falar E aparecer a tecla Deixa eu ver vídeo aqui Resolução Não sei onde que tá Depois eu vou procurar mais tarde Com mais calma, tá? Vamos lá Outro livrinho, ó lá Livro de Daléia Ó Diário da Daléia Parte 1 Quem ser ajuda? Nós Dei, falei, hein? Beleza Vamos lá Já peguei uns livrinhos E é bom Pra você entender a história Do que tá acontecendo no jogo Não sei, né? Ó lá Vamos lá Nova atriz Saída Bom, aqui tá fechado, né? Tem um prefeito Sua carroça Sua carroça está no caminho Tire-a daí Como ousa falar comigo neste tom? Eu sou o prefeito desta cidade Então você deveria estar lutando Está louco? A cidade está perdida? Qualquer pessoa com um mínimo de noção tentaria fugir Vai me ajudar ou não? Não Você merece sofrer nas mãos do destino O cara O cara não é muito bonzinho não, né? Vamos lá Temos aqui Ninguém pra conversar aqui Beleza, vamos lá Aqui, gente, ó É que eu não vou estragar Não vou estragar a sua mesa Calma que vocês vão perceber Vamos lá ver o que que tá pedindo pra gente fazer, né? Tamo lá A gente tá Nem falei, vamos lá Capitão Ruford Olha lá Como posso ajudar na luta contra os mortos? Admiro sua coragem Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Dauti E todo o resto da milícia Só eu sobrevivi Rapaz Não se preocupe Eu vingarei suas mortes Você luta com bravura Derrube as mães malditas de sua rainha São elas que vomitam esses monstros Estão atacando a barricada Vamos lá Olha lá Vamos lá matar agora Tá vendo? Comecinho assim mesmo Tá? Vamos lá bater Posso usar aquela magia do mouse Opa, olha Já caiu uma coisinha aqui, ó Faixa grossa, tá? Clicou o item, tá vendo? Vou apertar o Y aqui Olha lá Já pegamos um outro item, tá vendo? Deu uma amadura pra gente Beleza? Então assim, no comecinho você pega tudo, rapaz Você é o lixeiro aqui, tá? Então com uma flechinha aqui Ó Ou você clica Ou você apertar e segurar O mouse também funciona, tá gente? Tá? Apertou e segurou É uma maneira de você economizar seu mouse também Porque o mouse destrói, viu? Opa Um monte de ratazana aqui Ó, aqui em cima tem o mapa, tá? Olha lá Cada vez que você matar Mais experiência, tá? Comecinho Olha lá Aí Opa Soltei um corpinho aqui no chão Olha lá E vai passando o mouse, gente Sempre vai ter alguma coisa escondida nos cantos, tá? E é bom O mapa, você tem que limpar tudo, tá? É, sempre limpa o mapa Dá uma desolhada Legal, né? O seu petal Z aqui, ó Olha lá Baú Olha os ratinhos aqui, ó Ei, ratalhada Pra lá Opa Inimigo aqui Ó, é de matar essa mãe maldita, tá vendo? Opa, caiu um item azul, tá vendo? Ali, ó Lembrando A gente é o quê? Vou pegar os inimigos primeiro Depois a gente mostra o que pegou Opa Eu usei aqui outra magia, tá? Lembra? Eu tenho a magia 1, né? Aqui do mouse Do botão direito E tem essa magia aqui, tá? Vamos tirar aqui, ó Só pra gente acompanhar aqui, ó Lembra? No comecinho, pega tudo Passa o mouse E vai pegando os itens, tá? Olha lá E é ouro, tá? No comecinho é ouro Opa Pega mais um item aqui Deixa eu primeiro Eu mostrar aqui O que a gente vai fazer Ó Mais um corpinho aqui Ó, corpinho, ó Diário de viajantes É, rapaz Olha aqui a barrinha aqui embaixo, tá vendo? Tá enchendo, tá vendo? Então vai matando os inimigos aqui, ó Comecinho assim mesmo Tá no comecinho Mas eu vou me divertir com você Porque a minha ideia É mostrar o jogo inteirinho, tá? Não é assim Acho que deve ter Um bom Não sei quantas horas vai dar Mas eu acho que umas 100 horas de jogo A gente fecha tudo isso aqui Porque eu já sei os atalhos Maneira que você jogar, entendeu? Ó Mais um livrinho, ó Diário antigo de Caim Parte 1 Não posso mais esconder A verdadeira natureza Do sinistro Que se ergue da catedral É horrível Ter que admitir tal verdade É o senhor do medo O próprio diablo Quem nos atormenta É, rapaz Vamos investigar aqui dentro, ó Porão Porão bolorento Tem algum livrinho aqui não, né? Opa E aí Eles comeram os corpos do bicho Tá vendo? Ó lá Mata os bichos aqui Lembrando A gente é um bichinho mais de Inteligência, né? Destreza A gente vai pegar o quê? Opa, um índio amarelo Aí sim, hein, rapaz Aí vocês vão ver Os modulzinhos Que eu vou explicar pra vocês, ó Opa A gente acertei o corpinho aqui, ó Gente Tá vendo aqui, ó Um baúzinho, tá vendo? Sempre abre os baús, tá? Vamos lá Vê o quê? Ó O que eu já peguei até agora? Vou apertar o Y, tá? Temos aqui Uma calça branca E uma calça azul Percebe que aqui embaixo Tá vendo? Ó lá Resistência, tá em verde O que a gente vai fazer? Ou você troca assim Apertando direito o mouse Ou você aperta e arrasta Entendeu? Ó, tá vendo? A gente vai usar o verde Aqui, eu não posso usar Essa arma aqui, ó Porque aí Eu vou usar machado, entendeu? A nossa ideia é usar o quê? Atacar de longe Beleza? Mas o machado Não seria tão ruim Tá? Mas a gente vai usar Nossa besta, né? Nada pra cá também Opa Outro aqui, tá vendo? Mais dinheiro Mais um Pegamos o Q aqui, ó Y Pegamos dinheiro E mais um cristal Né? Ó lá Temos o que aqui Nada, né? E o bom que sim O recurso, gente Depois você vai vender Isso por gold Tá? Esse que você já tá catando aí Excedente Que não vai usar Comecinho Usa tudo, tá? Vamos lá Opa, tem uma madeirinha Vai descer nos objetos A gente vai fazer só essa primeira parte aqui De matar a mãe Pra depois a gente encerrar o vídeo E amanhã a gente continua Com outra parte, tá? Eu vou trazer todo dia à noite Toda noite Vou trazer pra vocês aqui Uma parte Uma sequência, né? Pra vocês acompanharem Porque quem não quiser comprar o jogo Tem a opção de assistir o vídeo Beleza? Vamos fazer isso daqui Opa O corpinho aqui Opa, olha lá Os mortos vivos, né? Os mortos vão sair do chão, né? Olha lá Mais mortos ali Eu vou jogar na manhinha Pra vocês entenderem o jogo, tá? É mais fácil de compreender o jogo Se divertir também, né? E eu tô me divertindo Porque, rapaz Faz muitos anos que eu não faço isso Aqui tem um porão, tá vendo? Não tem acesso aqui ainda O corpinho aqui Opa, uma mãe maldita ali, ó Lembra? A missão nossa era matar as mães malditas Ó, mate Ó, agora O que eu tenho que fazer aqui, ó Mate a rainha maldita Das antigas, tá vendo? Matei as mães, né? Pode ter que matar a rainha Espero que eu consiga matar Com essa arminha aqui, né? Ó, tem aqui também, gente Mensagem, tá vendo? Ó, olha lá Boas-vindas ao diabo Digite pra acessar a lista de comandos Eu não quero fazer bate-papo Tá Opa Aí É que tô bebendo um texto aqui, tá vendo? Eu tava lendo isso aqui, ó Opa E aqui é tudo perto Ó, tá vendo? Por enquanto o W, o E, o R Não me interessa Porque a gente não tem magia disponível, né? Opa Já tem... Ó, tá vendo? Tá piscando aqui, ó Aqui é onde tem que ir, tá vendo? Ó, a gente vai dar manhinha aqui Pegar goldzinho Ó lá Em vermelho tamanho lá Ó Isso aqui Levaria por enquanto... Ó, ó lá Velhas ruínas, tá vendo? Habilitamos... Opa Matar a mãe Opa Ó lá Fácil Matamos a mãe maldita aí Vamos ver Vamos pegar as itens, ó Outra Uma outra coisa branca aqui Opa Outro inimigo diferente, ó Tá vendo? Tô usando já o tiro Diferente, ó Vamos lá Mais aqui Nada aqui Aí amanhã a gente continua Nessa parte aqui Pra vocês entenderem o jogo dele Vamos fazer uma gameplay Completinha do jogo, tá gente? Espero que vocês se divirtam aí Estou com pouco ódio Tá vendo? Eu usei a magia Sem parar ali, ó E ele vai recarregando com o tempo, tá? Porque esse tiro aqui é mais forte Opa Lembrando Aqui é a nossa vida, tá? Aqui é a nossa vida E aqui é a nossa magia Beleza? Vixe, tem um bicho Um bicho lá daqui dentro Negócio Não tem livro Bom, chegamos aqui, ó Ó o que é legal aqui, gente Aqui tem uma outra opção, tá? Outra coisa, ó Porão escuro Vamos lá no porão escuro Antes de visitar Vamos lá Vamos lá O gordo é torrento aqui Sai daí Isso aqui Os caras estão comendo o corpo dos outros ali Ó Matar o gordão aqui Opa Ali eu deixei habilitado A vida deles, tá vendo? Ó Ó lá Vamos lá Vamos pegar mais uma coisa aqui Bota a roupa Eu acho que peguei uma roupa azulzinha Ó Já colocou, tá vendo? Regenera 3 de vida por segundo E mais 2 de vida por cada bate Quer dizer É uma armadura Que eu tiver Eu bato e vou ganhando vida Tá vendo? Legal, né? Nada aqui também Não tem mais Passa o mouse assim, ó A gente Tá habilitado do jogo do diabo A gente vai passando o mouse assim rápido, né? Vê se não tem nada no chão e tal Bom Aqui aparentemente Eu limpei toda essa parte do mapa Tá despencando tudo aí Tá caindo tudo aqui Eu falei pra vocês do portal Então seria o seguinte Nessa primeira parte aqui Da nossa gameplay aqui Tá? Clicou aqui, ó Vai ter o nosso mapa Tá vendo? Então você pode sair daqui Quando eu tô E clicar aqui, ó Você vai ser teletransportado pro mapa aqui Entendeu? E aí estamos aqui de volta Quer ir pra lá? Clica aqui E vai novamente pra lá Entendeu? Pra não ter que andar tudo isso aqui de cima de novo Entendeu? Se eu apertar o M aqui, ó Opa É o M? É É Como que? Como? Nem sei se dá pra andar isso aqui, tá? Não lembro mais Bom O que você tá dizendo? Fale com o Capitão Ruford Em Nova Tristan Clicou aqui Vamos voltar a Nova Tristan Tá vendo? Essa cidadezinha lá Vamos falar com o Capitão Ruford Obrigado pela sua ajuda De nada Você poderia conversar com a Leia Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tiro dela E nem deveria Eu vou ajudar a encontrá-lo Eu poderia me acostumar com isso Ganhei uma luva, tá vendo? Uma luva magistral Sanguessuga Agora Olha o que interessante agora, gente A gente habilitou a nossa primeira magia Eu vou tirar um pouquinho esses No próximo vídeo que eu for gravar do diabo Eu vou tirar esses nomes aqui Infelizmente, né? Porque tá bem em cima das magias Tá vendo? Eu vou tirar Deixa eu tirar aqui agora Fica mais fácil Eu vou fazer depois uma telinha só pro diabo Seguinte É, eu vou fazer depois uma tela só pro diabo Aqui Então vai ter a primeira magia Tá? Que tá bem em cima Que é o nosso W, tá? É W, E, R, 1 E tal Aqui, tá? Aqui Deixa eu só fechar um pouquinho aqui Deixa eu só tirar o nome aqui Rapidinho, vai Pra vocês verem aqui Bem-vindo, P2 É, gente Eu quero agradecer também O pessoal Isso aqui é outra coisa Desculpa Aqui são nossos VMT Do outro jogo Deixa eu tentar tirar aqui Último seguidor Esse aqui Esse aqui Aqui, ó Tirei Beleza É, só tirar aqui Show Depois eu vou mudar isso aqui Vou fazer uma telinha só pro diabo Tá? É o seguinte Bom, voltando aqui A gente tem aqui também O W Que é a nossa primeira magia Joga uma armadilha de straps Ó, apertei o W Tá vendo, ó Quando o inimigo passar aqui Vai ficar agarrado Ó lá Ó lá Joga uma armadilha de straps Que ativa quando o inimigo se aproxima Ao ser ativada Os straps retardam o movimento dos inimigos No raio de 12 metros E tem 60% de chance Essa armadilha dura 6 segundos Tá? Beleza? E aí vai habilitar Uma, duas, três Bom, aqui, ó Olha o que tá dizendo Inventário, tá? Aqui nós temos Uma desechaiada, certo? O que a gente vai fazer, ó A gente pode vender Você vai vir aqui, ó No nosso mercador Aperta o ESC aqui Deixa eu lembrar qual é o mercador que posso vender Acho que esse é um gordinho Aqui, ó Não, não é esse aqui Não Esse aqui também não é Deixa eu achar ele aqui Tá no comecinho Esse aqui, ó Pode vir aqui, ó Certo? E posso vender Eu posso simplesmente arrastar aqui, ó Tá? Ó, vendi Olha só meu gold 1.293 Ou clicar em inverso Tá vendo? Tu clicar em inverso aqui Eu tô vendendo pra ele, tá? Se por causa de vender errado Você tem a opção de recomprar, tá? O que tem interessante aqui pra gente Vamos ver Ó Eu precisaria de uma arma melhor Mas tem que ser uma arminha Que dê pra usar como arco Por que a gente não tem Tá? Infelizmente Vai ficar com essa arquinha aqui Beleza? Vamos falar com a Leia aqui Pra te finalizar o vídeo Venha Vamos procurar seu tio Primeiro temos que abrir a catedral Os guardas conseguiram trancá-la Antes de sermos emboscados Romford disse que voltaram Lutando até a cabana de Adria A chave deve estar por lá Tá vendo? Agora a Leia tá com a gente, tá? E a gente vai fazer o que? Ela vai pedir pra gente vir aqui Tá? Ó lá Tá piscando velhas ruínas, certo? E a gente vai começar a missão aqui amanhã Deixe-me abrir o portão Ó Gente, beleza Tá? E daqui amanhã a gente continua Essa viagem aqui Rumo a procurar o tio dela Beleza, gente? Deixa o like no vídeo Se você tiver gostado Da primeira gameplay do Diablinho E amanhã a gente volta Falou? Até mais Tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau